Comprei esse negócio aqui, que é uma das paradas mais azedas que tem aqui nos Estados Unidos, então dá pra vocês experimentarem, né, mano? Não, o Brian nem vai mudar pra você chupou limão já com essa cara dela. É azedo? Tá falando que é muito azedo a capa. É? Na moral, caraca, como é que tá chorando? Vai, vai, não, não posta pra câmera, não posta pra câmera, é sério, se for é, se não é, não é. Nossa, olha, azedo demais, velho. Deixa eu ver, me dá aí, me dá aí. Tá ruim assim mesmo? Vai, três na boca, vai, tu é o dono do canal, vamos ver. Três na boca, porque você é o dono do canal. Calma, deixa eu pegar um monte de cada cor, então. Hum, afinal é bom, mano. Hum, afinal fica doce que não. É. É que eu gosto de cuidar as dívidas. É? Agora eu entendi o que você acha falando. Começa a doer os teus nervos aqui na boca, mano. Na cara, tá orando, mano? Que isso, velho? Que isso, velho? Mano, isso aqui é muito forte, mano. Juntou três aí, né? É muito forte. A cara dele, velho, jogou mal no chão, velho, que isso, mano. Quais vocês querem mais, na moral? Não, obrigado, mano, vou ficar pra você. Não é muito ruim, velho, meu Deus do céu. Não, azedo. Três de uma vez, não. Olha, o que você faz com isso? Não, azedo, né? Hum, hum. É de boa? Uhum. É muito. É, calma, mano. Não, é pior que o limão. Vai. Vamos também, não? Ele já comeu, já. Ele comeu três. Não, azedo. Tá bom? É gostoso, mano. A gente tá indo agora na despedida do nosso grande amigo, Felipe. Ele tá voltando pra Alemanha, aquele que eu fiz uma surpresa. Levando ele pra realizar o sonho que ele tinha de conhecer o pastor André Fernandes. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse é o meu parceiro mesmo. Dá pra ver? Não sei se dá pra ver. Tá animado, velho? Já, já, de chegar perto da... Tá arreviado? Olha, sorrisão no menino já, velho. Só vai dar nóis, mano. É culto VIP, velho. Mas é, na despedida dele, infelizmente, ele tá voltando pra... Germany, Alemanha. E eu acabei de descobrir que hoje é literalmente o último dia do Felipe. Agora, pra mim, tá? Agora, deixa eu gravar. Deixa eu gravar. Deixa eu gravar. Mas tá bom, hoje é o último dia do Felipe aqui em Orlando. Então é a nossa despedida definitiva. Oficial. Definitiva. Definitiva. All I know is I've been alive, I've seen it before, baby I know this show, I know my mind, I'm tied to the core, I don't wanna waste my time now, cause this is where I come in, I can tell the end is, when it begins. Nottingham, tre Pinchu. Se, I, 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 I. Sabe eu, means you. Só da craig, não é uma des Lastly da new uma des running, pois ruins, velho. Fala claro claro. There we is! De tá, maravilhoso com tudo zamor an Sin! Pô, velho, tava de boa até agora há pouco, no dia que eu ainda fiz que eu tava indo embora, tava mó suave, daí quando se fizer a surpresa eu falei, pô, mano, eu tô indo embora, mas eu sou muito grato a Deus, eu ter conhecido você também, sua família, e a data muito, viu? Beija, 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 beija! Eeeei! Eeeei! E aí, a ponha uns Pro Max 512 GB? Tá, mas fica tranquilo que a gente não bate da Apple Watch agora, já ganhou o Air Pots, mano... Vai pra frente pros seus amigos da Alemanha quando você voltar pra cá. Verdade! Ei, 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 ei! Eu tinha só indo a Mercedes, só você podia realizar. E do Corvette Ah, tá, de você Tá bom, é agora, é agora Chegou ali, chegou ali Mano, ó Você não tem o sonho da motinha não? Queria te falar O que? O sonho da motinha? Da bis Ah, não, tô de boa Mano, queria te falar, mas o Malibu é seu, velho Mas a gente só queria de verdade Tipo assim, nos meus vlogs eu gosto muito de gravar, tipo assim, minha vida e tal Só que os vlogs não é muito também Tipo assim, tem a parte, né, da visualização, do clickbait e tal Mas eu gosto também dos meus vlogs porque Tipo, a minha ideia é que daqui a alguns anos eu posso olhar pra trás E ver as amizades que eu construí, tá ligado? As pessoas que apareceram nos meus vlogs A família que foi criada aqui E... Eu não vou chorar não, mano Mas tipo, e você é como se fosse um irmão pra mim, sabe? Principalmente aquele vídeo que a gente fez lá, indo pra Miami Foi muito da hora E eu só queria deixar registrado aqui Que tipo, a gente vai sentir muita sua falta Eu vou sentir muita sua falta, de verdade E... Você foi um irmão alemãozinho que eu ganhei Alemãozinho Muito, muito, muito De verdade, mano Obrigado por tudo que você fez, mano Te amo muito, velho Te agradeço, meu lindo Deixa eu falar também, mano Esse moleque me surpreendeu demais Porque eu já conhecia ele através do YouTube E... Todo mundo sabe, né Quando você conhece alguém pelo YouTube Tem seguidor e tal Você acha que a pessoa já é ali Já acha um pouco e tal Mas totalmente o oposto Um moleque humilde pra caramba Vocês viram aí no vídeo do André Fernandes Nossa, mano Que iniciativa que ele teve de Realizar um sonho que eu tinha E isso mostra humildade desse moleque Que eu amo pra caramba E considero muito ele e a família dele A gente tá aqui também Esses dois que eu não sei o que Brincadeira, brincadeira Só pra baixar o vídeo Não, mano Só pra baixar o vídeo Mas é isso, mano Vocês tem alguma coisa pra falar também? É, a nossa família, né Representando a nossa família Eu, o El Nossa irmandade aqui Ó a irmã É isso E se você chegou até aqui no vídeo Eu vou te pedir um favor Eu quero que você Entra lá no Instagram E você curte essa foto aqui Que eu postei Minha e do Felipe E comenta Farhout É uma mensagem É uma brincadeira interna Então Vocês não vão entender Mas eu vou saber Que vocês vieram do vídeo Se vocês comentarem isso Você ficou bonito assim, mano Que graças a Deus Hahahaha E aí